Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Budler, deixa eu me recompor, vem amor, vem amor, dá um beijo no pai também. Vem dar um beijo no pai, vem, coisa rica. Vocês estão bem gente? Olha, eu tô acordando tão cedo ultimamente, hoje eu madruguei, literalmente, tá? Tava escuro, enfim, já cuidei das plantinhas, já fiz um monte de coisa, agora chegou a hora de fazer almoço e vocês ficam, ah, Gabriel tem que aparecer mais, vou pôr ele pra fazer o almoço hoje, vocês vão ver só. Vem aqui colher uns temperinhos, gente, tá tudo murchando de novo. Preciso mudar aqui de lugar. Então eu vou colher aqui uns temperinhos, que hoje eu quero fazer uma moqueca, ou seja, o Gabriel vai fazer, tá? Vamos começar, já coloquei aqui meus temperinhos, já piquei tudo, coloquei cebolinha, um pouquinho de salsinha, até um salsão eu coloquei. Não tenho coentro e não tenho tempero baiano. Já fez moqueca alguma vez na vida, Gabriel? Sempre, sempre eu faço moqueca, hoje vocês vão ver a minha intimidade com a cozinha. Então vamos lá, como que começa? Você vai me falando, né? Vamos temperar o peixe primeiro. Tá, pegar o peixe então. Isso. Já vai se inscrevendo no canal, você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Ativa o sininho, que tem muito vídeo legal saindo por aí. Que peixe que é esse? Esse aqui é o cação. Acabei de pescar. Tá fresquinho. Nem de peixe ele gosta, tá, gente? Quer dizer, não gostava, né? Eu não amo peixe. Ah, eu amo peixe. Não amo peixe. Mas, né, vamos fazer. Eu gosto o quê? De uma panqueca com carne moída. Nossa, eu amo peixe. De um bife milanesa. Mas ele não faz panqueca. Odeio fazer panqueca, gente. Mas quem sabe em breve eu faça aí. É porque panqueca pra mim dá muito trabalho. Você suja liquidificador, você suja a frigideira, você suja a forma. Aí a louça depois é daquele tamanho. É simples fazer panqueca, mas pra mim eu não faço por causa da sujeira. E outra coisa que ele gosta é bife milanesa. Milanesa. Não, a parmediana. Também eu acho que suja demais. Isso aí eu não costumo fazer, não. Como você temperaria esse peixe? Eu temperaria ele com sal e limão. É porque já tá com o limão na mão, gente. Agora eu vou espremer o limão. Isso, o temperinho aí do peixe. Porque o peixe é o primeiro que a gente faz, né? Nem o limão tá bom ou você acha que precisa de mais? Não, tá bom. Então, eu colocaria tempero baiana, que eu não tenho. Quanto de sal? Agosto. Agosto de quem? Agosto meu, vai. Fala quanto tá bom. Mais? Mais um pouquinho, tempera bem. Mas não vai deixar salgado. Então, mas você que tem que falar. Chega, tá bom? Tá bom, vai, tá bom. Agora pimenta do reino. Pode pôr bastante, que eu adoro uma pimentinha. Bota com a pimenta aí. Mexe ou não? Mexe bem. Bem uniformezinho. E essa a gente vai tentar fazer uma moqueca baiana mesmo, gente. A moqueca baiana, a gente só tem essa panela aqui, né? Mas é panela de barro, certo? Eu fizendo panela de barro. E agora? Agora você deixa ele aí descansando e vamos fazer a camadinha da moqueca. Eu costumo fazer com a panela desligada mesmo, tá? Depois que eu ligo tudo. Pra esse tipo de moqueca baiana é assim. Olha lá. Ele gosta de ensinar, mas quer fazer. Eu só vou picar, gente. Vou deixar tudo picadinho do meu jeito, aí ele vai montando depois. Porque meu alho congelado acabou. Tô descascando, vou deixar picadinho, mas ele que vai fazer. Eu ia fazer tudo desligado, gente. Olha a intimidade que ele tem. Deixa bem esmagadinho. Eu ia fazer... Eu pensei, gente, em desligar o fogo, fazer tudo desligado. Mas vamos dar uma fritadinha nesse alho com azeite normal. Porque aí depois eu desligo e aí vamos fazer nas camadas da moqueca. Quanto de alho, Henrique? Oito dentes de alho eu tô colocando. Gente, alho você sabe que eu exagero, né? Eu tô colocando. É. Falaram que você não ajuda na cozinha. Aí, ó, tá ajudando. Agora, é... Agora tá ajudando. Eu lavo roupa, eu lavo banheiro, limpo casa, cuido de cachorro. Não exagera, Gabriel. Quem vê, pensa que ele cuida do cachorro o dia inteiro. Cuido. Não, o dia inteiro não exige o dia inteiro, mas a comida, tudo. Vou ligar aqui só pra refogar, dourar um pouquinho esse alho. Aí ele vai colocar um pouquinho de azeite aqui. Um fiozinho só? É, pode pôr bastante que a gente gosta. Então ele dourou bem o alho, bem até demais. Tá bem douradinho. A gente desligou aqui o fogo, porque agora a gente vai fazer as camadinhas da moqueca. Tá, fala aí. Então fala aí. Pimentão. Cadê o pimentão? Tá ali no potinho. É porque eu congelo, gente. Gente, eu não desperdiço nada aqui, né? Então tava congelado esse aí que eu tinha usado. Ainda tá congelado? Ah, põe congelado mesmo, não tem problema. Mas tu enxoga tudo isso? Não, não. Pega um pouquinho de cada. Aí tem o pimentão colorido, né? O fogo tá desligado, viu? Gente, bem pouquinho, meio quilo de cação. Tá, aí põe o pimentão, põe a cebola. Ah, o bicho tá até concentrado. Então tem pimentão a gosto aqui, uma cebola. Aí a gente deixou um pouquinho ali pra colocar em cima. Agora vem com o peixe. Então colocamos aqui o cação, já tá em cubos. E agora? Agora. Pode ligar? Tá desligado, hein? Não, ainda não. É que se eu tivesse fazendo, eu já ia colocando assim, sabe, de olho. Mas eu não sei, gente. Quanto de dendê? Pode jogar tudo isso aí. Tudo? Tudo. Ó, tinha um pouco menos de um pote. Quanto que será que tinha aí? O equivalente, acho que umas 5 colheres de sopa de dendê. Eu ainda teria colocado mais. Mas acabou. E agora? Agora o tomatinho. Porque aí o tomate e o peixe vão soltando água e vai cozinhando. E o tomate, gente, tá picado bem grande assim pra ele não derreter tanto, né? Agora, o que que você colocaria aí? Agora o leite de coco. Isso, muito bem. Tem gente que põe por último o leite de coco pra quando já tá quase pronto, joga assim. Eu gosto de pôr tudo antes, tampa aí, você esquece. Acho que mais nada, gente. Acho que agora é isso, só ligar. Tem esse negócio aqui. Esse aí, a gente põe por último, os verdinhos sempre por último. Pode ligar e tampar. Fogo baixo? Fogo baixo. Muito bem. Ó, eu aqui de novo, gente. Eu não me aguento. Vou colocar mais um pouquinho de pimenta do reino, que eu acho que ele colocou muito pouco. Ai, gente, só mais um tiquinho assim, ó. Eita. Ah, agora tá bom. Ó, a própria aguinha do peixe, do tomate, já vai cozinhar, entendeu? Então você pode ir fazendo assim, ó. Durante o processo, pega o caldinho, vai jogando assim por cima. Gente, começou a ferver 20, 30 minutinhos no máximo, tá? É muito rápido, é muito fácil, moqueca. E tem uma outra forma de mexer a panela, porque a gente não pode ficar mexendo assim o peixe, senão ele se desfaz. Uma forma fácil de mexer a panela, você tampa ela, e aí você pega a panela e vira assim, ó, bem devagar. Ó, isso. Essa é a forma certa pra não desfazer o peixe. Maravilha, tá bom? Tá. É, e deixa fechado pra ir cozinhando, ó. Tá cheiroso, hein? Já passou um tempinho agora, como a gente não vai ficar mexendo, já vamos jogar os verdinhos aqui. Olha que... Nossa, como que é o nome desse chefe que faz isso? Joga aí, tampa, pra pegar o gostinho. Olha que bonito, gente. Gente, eu tô me policiando pra mexer o celular devagar, tá? Eu sei que dá tontura, até em mim dá tontura. Às vezes eu fico brava comigo mesmo, eu falo, meu Deus, mexer muito rápido. E o Gabriel também, tá? Quando me filma, ele vira o celular, pareceu doido. A gente colocou sal? No peixe só. Não vai no resto? Pode colocar, né, gente? Uma colherzinha de sal. Mas vamos esperar, depois a gente experimenta o sal. Fecha e mexe daquele jeito? Não precisa mexer não, agora é só fechar. É, porque aí vai pegando o gosto. Ó, já passaram uns 25 minutinhos, né? Tem que lembrar. Pode abrir? E isso que é uma coisa só, hein, gente? Imagina, tem vezes que eu faço aqui, o fogão não tem nem boca, que é uma panela de arroz, uma de feijão, tudo junto. Fico doidinho. É, é difícil, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, ele fala que lava. Lavar roupa, arrumar quarto, lavar banheiro, tudo é o mesmo tempo. Entender, tirar, guardar. Máquina de lavar que eu diga. Abre aí, menino. Ó lá, gente. Tá vendo pra ver? Tá cheiroso, não tá? Nossa, tá uma delícia. Sabe o que a gente poderia ter colocado? Banana da terra. Ah, mas não tinha. Mas não tinha. E pimenta dedo de moça também. Uma pimentinha picadinha assim ficaria maravilhoso também. Vai, experimenta aí o sal. Gente, pena que o YouTube ainda não transmite o cheiro. Tá sem sal? Eu acho que a gente podia colocar um pouquinho de sal. Então põe uma colherzinha de chá de sal. Agora sim. O outro ficou reclamando ali que eu coloquei a moqueca na travessa, gente. Mas é que eu precisava usar a panela. Tava usando um monte de panela depois. E aí eu coloquei na travessa. Ficou uma delícia. Faço essa moqueca. Moqueca bem simples de cação. Mas já tem uma aqui que eu fiz de camarão. Aqui no canal tem a receita. Vou deixar o link aqui pra vocês. Aí eu fiz com banana da terra. Maravilhoso também. Dessa vez eu pus ele pra fazer. Bom, agora eu vou fazer uma manutenção de umas plantinhas que eu cultivo na água, né? Hidroponia ou hidrocultura. E vou mostrar pra vocês que eu sei que vocês gostam de plantinha na água também. Mas espera aí rapidinho que eu quero mandar um beijo aqui pra Maria Lúcia dos Santos, do Rio de Janeiro. Ela é artesã. Falou que quebrou o braço. E que os meus vídeos fizeram muito bem pra ela. Muito obrigado. Fico feliz. E espero que você já tenha se recuperado. E volte aí com tudo no trabalho, tá bom? Beijão pra você. E um outro pro Antônio Vinícius, que tá sempre comentando aqui também. Um beijo, um abraço pra todo mundo. Vamos lá cuidar dessas plantinhas aqui. Vocês acham que é fácil? Aqui mudinha que eu fiz. Já até pegou. Preciso replantar. Então vou tirar todas essas aqui. Olha, tem pelo de cachorro, tem pó. Vou cuidar de todas essas, gente, que eu cultivo na água. Gente, Jesus. A água dessa aqui tá até secando já. E eu vou falar como que eu faço até pra adubar. Gente, eu não tenho muitas na água, ó. Peguei aqui só algumas minhas que eu tenho. Acho que é muito, Gabriel? É bastante. Eu já tive mais, juro. Vou falar essas que eu tenho aqui, mas tem outras que dá pra cultivar na água também. Comigo ninguém pode. Essa aqui é linda. Irezine, o nome dela, ó. Tá enraizada já. Essa aqui é de sol, tá bom? Precisa ficar no sol. Aqui um cóleus. Coração magoado. Também gosta de receber sol. Jiboia, cheia de pó. Tão vendo aqui, gente? Eu adubei, ó. Ela tá com adubo, mas eu vou trocar e renovar esse adubo aqui. Essa é o cingônio. O cingônio, ele é tanto uma forração quanto uma trepadeira. Então na água também dá bem, ó. Mas, ó, aqui saindo raízes já. Preciso colocar essa raizinha pra pegar mais umidade. Outra jiboia aqui, gente? É outra. Meu Deus. Jiboia eu tenho, porque qualquer pedacinho que você coloca na água, ó, ele enraiza. Então jiboia eu deixo assim na água. Tem essa aqui que eu sempre mostro, gigante. Bambu da sorte. Tem vídeo só sobre ele. Essa aqui, a glaonema, tem uma variedade rosa dela que é maravilhosa. Ainda não tenho. Ainda. Ah, tá. Aqui tem outra glaonema. Tá vendo, gente? Tão de planta que eu tenho. Essa aqui tá enraizando. E eu tenho uma outra dessa plantada lá fora na terra. Então, na verdade, eu tenho três. Essas são begônias, ó. Begônia rex. Olha que linda essa. A mudinha na água já enraizou e eu deixo assim mesmo. E esse aqui é um outro tipo de begônia rex que também, ó, já tá bem enraizado. Caroço de abacate, né? Sempre como abacate. Não jogo fora o caroço, ó. Põe assim palitinho. Deixo o fundo dele encostado na água que ele enraiza e vira uma nova mudinha. Aqui é uma orquídea que eu salvei. Ou melhor, que eu tô tentando salvar. Gente, tá vendo como minha casa é clara? O sol bate aqui em tudo mesmo. Enfim, aqui são duas orquídeas, ó. Tavam esturricadas na árvore. E aí eu coloco em um suporte com vidro e deixo a água só assim, ó. Ó, tá até suja, preciso trocar. Só no fundo. Por quê? Vai nascer raiz nova atrás dessa umidade. Tem uma semana que eu coloquei aqui mais ou menos, olha. Essa aqui já tá saindo raiz nova, depois eu limpo as secas. E essa outra tá até com a haste floral. Eu vou cortar só um pedacinho, ó, que tá seco. Mas a parte verde eu deixo. Então essa aqui, além de tá saindo raiz nova, tá saindo uma folha nova. Então a orquídea, quando ela começa a ficar assim com essas estrias, é falta de umidade. Olha que folha linda que tá nascendo aqui. Mas tem muitas outras que dá pra cultivar na água. A era, já tive também, acabei plantando em um vasinho e doei. Olha aqui, gente, nascendo tudo. Tá ficando bonito, hein? A árvore da felicidade também. Eu faço mudinha na água, perfeito. Costela de adão também, mas só vai pegar se tiver enraizada. Se tiver com raiz assim, tá bom? Se você cortar e colocar na água, ela não pega. Mas se tiver com raiz, você pode cultivar só na água que ela se dá bem. Qual mais, gente? Lírio da paz, antúrio, outra jiboia aqui. Essa aqui é o filodendro amarelo. Ou amarelo ou verde, gente. Eu conheço como jiboia verde, tá? Mas é um filodendro sim. O pacovar, já fiz mudinha, mas ele não se dá bem na água não, tá, gente? Olha aqui, folha nova nascendo. Porque aqui, ó, o pecilo dele é muito gordinho, então apodrece. Não dá certo. Espada de São Jorge na água vai super bem. Uma outra que me perguntaram já. Samambaia, você já tentou na água? Aí eu tentei. Não dá certo, tá, gente? Elas não gostaram. Fiz várias. Eu acho que eu fiz umas cinco, né? Não ficaram bem nenhuma. Todas morreram. E aí me perguntam, né? Por que você não tem samambaia? Você não gosta? Amo, gente. Aqui, ó, eu tenho sim. Mas o sol daqui é tão forte na varanda que eu não consigo cultivar lá. Eu deixo escondidinho assim no meio das árvores. E aí como que eu faço pra cultivar na água, gente? Até suculenta eu cultivo, tá? Tem o segredinho da raiz. Pra suculenta, você nunca deixa o caule encostado na água. Só deixa assim, ó. Tá vendo que só a raiz pega aqui na água? Então as suculentas se dão bem na água somente se tiver adubação. Como eu fiz com essa aqui. E pra todas elas, gente, água sanitária. Você põe uma gotinha de água sanitária pra evitar o mosquito da dengue. Você pode colocar um pedaço de carvão de churrasqueira limpo. Lá no fundinho também, que vai deixar a água mais pura, também faz bem. E uma outra opção é você colocar argila expandida, ó. Aqui é o nível da água e eu cubro com argila expandida. Então o mosquito da dengue não vai ter acesso. E essa água aqui eu nem preciso trocar. Eu só vou completando. Essas outras eu troco uma vez por semana. E renovo aqui minha gotinha de água sanitária. Uma gotinha de água sanitária pra um pote desse tamanho. Pra um vidrinho desse tamanho. Ou pra um vidro desse tamanho. Uma única gota, gente, já é o suficiente, tá? Pro mosquito não vir. E essa aqui, ó. Eu coloquei pedrinhas também. Bambu da sorte. Tá seco porque a água evapora com muita facilidade aqui em casa. Então esses que tem pedrinha eu só vou repondo. E eu reponho assim, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Eu não... Ó, ainda tá muito. Eu não deixo passar as pedrinhas. Por quê, gente? Se você enterrar muito o caude da planta, pode ser que apodreça. Então muita gente me pergunta também sobre isso. Henrique, minha planta na água não tá dando certo. Tá apodrecendo. Provavelmente o nível da água tá muito alto. Então diminui o nível da água. Deixa só a raiz tocando mesmo. Ó, essa begônia é um exemplo claro disso. Tá vendo que o tronquinho dela aqui, o galho, não tá encostado? O que tá encostando são as raízes só, porque senão ela vai apodrecer. Então agora eu vou dar um banho em todas, uma por uma. Vou tirar do vidrinho, vou lavar, tirar poeira, porque tirar poeira de planta é muito bom pra fotossíntese, tá? Pra planta respirar. Vou tirar a poeira de todas, vou trocar a água, colocar uma gotinha de água sanitária nesses assim mais expostos e vou adubar. Vocês viram que essa aqui eu nem tirei, né? Essa aqui eu não troco a água, só vou completando. Mas eu dei uma bela lavada, ó, pra folha ficar mais bonita. Agora vocês entendem porque eu tenho muita planta, ó. Isso aqui era uma plantinha só. Agora eu vi, ó, que eu já tenho quatro. Então se eu colocasse uma em cada vazinho, ó, ela iria enraizar. Ou eu posso plantar aqui na terra, que ela vai crescendo, sabe? Pra doar. Begônia Rex, linda essa aqui. Agora aqui na minha composteira, né, que eu vou colocar aqui resto de comida, sai o chorume. Então eu vou pegar esse chorume pra eu adubar com ele. Olha, ele não tem cheiro ruim, tá, gente? A gente tem duas opções. Ou põe puro, ó. Eu colocaria uma gotinha, gente, ó. Bem pouquinho, pronto. Só isso. Ou diluir uma parte do chorume pra dez partes de água. Então você dilui. Olha aqui como fica um líquido bem escuro. E nesse caso, como tá diluído, aí eu posso colocar até um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Aí eu deixo assim. Lavei e troquei água de todas. Agora eu vou mostrar uma outra forma de adubação. Caso você não tenha composteira, você pode utilizar adubo solúvel. Já vem de pronto. Esse aqui é um tipo de adubo solúvel. Então você dilui ele na água e vai ficar uma água bem escura, assim, como se fosse chorume também. Esse você compra pronto. Mas caso você tenha esses adubos granulados, a gente dá um migué. Faz assim. Pega uma colherzinha do adubo, põe num pouquinho d'água e você mexe. Dilui ele um pouquinho. Os nutrientes vão passar pra água. E aí sim, você coloca uma gotinha dessa água em cada vasinho. Ó, então eu deixei um tempinho aqui. A água tá até meio turva já. Aí eu venho, ó, e ponho uma gotinha só. Acabou. Tá vendo, gente? Já tinha água. Coloquei só um pouquinho do adubo. Aí eu coloquei chorume aqui nessa jiboia pra vocês verem, tá vendo? A água fica escura mesmo. Você pode deixar aqui, gente, uma semana, uns três dias. Depois trocar. Não precisa adubar sempre. Uma vez no mês, uma vez a cada três meses, a planta já vai absorver. E aí depois você só fica colocando água normal, tá bom? Mas é muito importante adubar, porque a planta não está na terra. Ela não tem nutriente somente na água. Na terra sempre sobra nutriente, né, gente? Então tem que adubar sim. E é isso. Agora eu tenho plantas para guardar e mudinhas para fazer. Espero que vocês tenham gostado, gente. Deixe seu like nesse vídeo e até o próximo. Beijo. Tchau.